Me olha diferente Me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você Bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não posso não Não consigo não Quero nossa vida De volta a alegria que soltou Da minha mão Você Bela página de um velho livro Bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar que eu só queria te amar Você Bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E me lembrar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria achar Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E me lembrar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar Eu só queria te amar Eu só queria te amar E eu só queria te amar